A outra opção, a outra dúvida sua, seria, por exemplo, como morrer esse pilar e depois, já que eu não posso fazer 15 por 15, eu fazer ele invertido, não é isso? Isso. Então, eu vou fazer aqui com o pilar do lado de cá, para não mexer nesse. Então, imagine que ele é 20 por 40, ele inteiro, é o lado de lá. E aqui nesse nível, eu quero virar ele no sentido oposto, para lá. O que eu faço? Eu clico nesse pilar e eu vou morrer ele aonde eu quero. Por exemplo, vou morrer ele aqui no tipo. Daqui para cima é que eu quero ele maior. Então, aqui em cima ele não existe, está vendo? Vou morrer ele aqui. E eu crio um novo pilar. Eu venho em BH, direção. Para não mudar de nome, entenda que não é que eu mudo ele de direção, eu crio um novo nascendo em cima dele. Para ele não mudar de nome, eu vou te dar o nome desse pilar aqui de P1A, por exemplo. E ele vai ter a mesma seção de 20 por 40. E aqui eu vou dizer que ele nasce no tipo, que é onde eu fiz o outro p. Ele vai nascer aqui em cima. Só que se eu tentar adicionar ele aqui, simplesmente do jeito que eu fiz, ele dá interferência de pilares. Então, aí entra um pulo do gato. A gente vem aqui em modelo e eu digo que ele nasce em pilar, bloco, sapato, tubulão. É como se eu estivesse dando uma pequena enganada, entre aspas. E agora, o que aconteceu lá? O pilar mudou de direção. Ok? Então, ele dá parcialmente na viga. E isso você pode fazer lá no seu. Você morre ele aqui, onde for aqui, por exemplo. E nasce um novo na outra direção. Era isso? Era isso, sim. Professor, para mim, essa forma é um pouco nova. Também não é muito minha área a questão das estruturas. Isso é comum em obra? Você vê isso, esse tipo de rotação no pilar? Inclusive, tem uma aula no curso gravada, exatamente por isso. Ela já está gravada. Por exemplo, às vezes acontece do pilar, ele nascer quadrado e virar circular lá em cima. Acontece. Não é nada fora do normal, não. É mais porque a gente costuma sempre tentar prezar pela excentricidade da estrutura, dos pilares. É, a melhor concepção, Tiago, é sempre aquela que a carga chega mais rápido no solo. Sem dúvida. Mas, às vezes, isso não é possível, né? Então, não se preocupe. Modele, verifique os esforços. Passou. Nada demais. Não é nada fora do normal. 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 Obrigado.